Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar mostrando aí como você está ativando ou desativando o modo desenvolvedor aí no seu Samsung A50 Para você que tem interesse em estar ativando ou desativando o modo desenvolvedor, mas não sabe como, vou mostrar aqui um passo a passo bem simples Então pessoal, o que é que vocês vão estar fazendo? Vão estar acessando aí as configurações do seu dispositivo Entrando nas configurações pessoal, você vai estar estalhecendo até encontrar sobre o telefone Encontrando a opção sobre o telefone, você vai estar acessando essa opção pessoal Vou estar tampando aqui metade da tela pessoal, porque vai estar aparecendo algumas informações Não quero estar baseando nessas informações, então clica aqui em sobre o telefone E aqui pessoal, vou estar procurando agora pela opção de informações do software Então clica na opção de informações do software E aqui pessoal, vai aparecer essas informações e a gente vai estar procurando por número de compilação Encontrando a opção de número de compilação, você clica várias vezes nela pessoal Até aparecer essa opção, o modo de desenvolvedor foi ativado Voltando pessoal, voltando aqui novamente E aqui pode ver que apareceu mais uma abazinha aqui Nas nossas configurações Se você descer, tem a opção agora das opções do desenvolvedor Então, como você pode ver, já foi ativada E caso você queira estar desativando essa opção Só você estar clicando nela aqui pessoal E está desativando essa opção Desativar essa chavinha Automaticamente as opções aí do desenvolvedor foram desativadas Tá pessoal? Então, é basicamente isso pessoal Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto E até a próxima